Um homem de 68 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para alegar, registrar a ocorrência de que sua ex-companheira de 38 anos olha só, rapaz, ameaçou de morte e invadiu a sua residência na manhã de ontem. É isso mesmo que você ouviu. Um homem de 69 anos procurou a Delegacia para falar olha, minha ex, ela tem 38 anos, me ameaçou de morte. Ih, que coisa, hein? Albert Silva. Mais uma ocorrência registrada no plantão policial nas últimas 24 horas. Mas agora falando aqui, né, que ontem por volta das 9 horas e 45 minutos um homem de 68 anos, ele foi até a DEPAC, que é a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário alegando que é ex-companheiro dessa mulher, da suspeita, viu? Eles relataram aos policiais que estavam na sua residência, residência essa no Jardim Cangalha quando escutaram um barulho vindo aí do portão da casa e ao irem ver o que estava acontecendo, se depararam com a mulher, né? Essa mulher que tem 38 anos, que é ex desse homem de 68, né? Proferindo aí algumas injúrias, ameaças, inclusive ameaça de morte, viu? E aí ela mostrou a intenção de querer agredi-los e também de querer machucá-los, né? As pessoas que estavam aí nesta residência. Aí foi todo mundo para a Delegacia durante o registro policial, né? Da ocorrência. Essa mulher de 38 anos ainda continuou ameaçando esse homem de 68 anos de morte. portanto, os ânimos teve que ser acalmados aí na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e o pessoal ficou ali, ó, à disposição da justiça até que, né, baixasse aí a poeira aí. Mas o clima esquentou, viu? Entre esse homem de 68 anos e a ex-companheira que tem 38 anos ocorrência registrada no plantão policial nas últimas 24 horas. E aí